Aê, muito boa noite pra todo mundo, mais um MC One-on-One, muito legal estar aqui com vocês, e aí galera, já vai, vocês sabem como é que funciona né, 17 likes, 30 pessoas assistindo, o que isso quer dizer? Quem não deu like tá virando vagabundo de like, então por favor não seja um vagabundo de like, dê o seu like, contribua, seja um cara legal com todo mundo, com o canal, com quem tá assistindo, pra que outras pessoas também possam ser notificadas, é assim que funciona, por isso que eu peço, por isso que eu virei, eu virei mendigo de like, então eu estou mendigando like pra vocês, porque realmente ajuda, e faz outras pessoas serem notificadas, hoje é uma live muito legal, vai ser bem diferente, eu acho, vai ser legal pra cacete, mas vamos lá, avisando vocês que aqui, tá, vai aparecer depois, pra quem tá assistindo depois, outros MCs One-on-ones, é a lista, playlist dos MCs One-on-ones, então pra quem tá assistindo, vai ver depois, eu coloco aqui o cardzinho, tá bom? E aí vocês vão poder ver todos os MCs One-on-ones, aqui é o número 52, imagine você, 52 dessa caceta, então, tá indo longe isso, nem eu acredito, tô fazendo uma vez por semana, tá legal, que é todas as quartas-feiras, vocês já sabem, tento não dar os furos, faço de tudo, tá bom? Já tem o Tadeu Viana e uma galera comentando aí, do boné Triforce Top, é sim senhor, Triforce é só essa parte, esse daqui é o símbolo da realeza de Hyrule, pra quem não sabe, né? Então, e aqui é o Link, ó, e o unicórnio aqui, ó, que nasceu uma espinha, tá bom? Então vamos lá, hoje tá aqui comigo um baita de um cara, um cara que eu jamais podia imaginar que ia virar meu brother, virou meu brother, brother mesmo, cara, gente fina pra cacete, sabe? Eu conheci ele com coisas de tecnologia, eventos de tecnologia, depois ele começou a participar de eventos que a gente fazia, durante a BGS ele apresentou vários programas pra gente, foi legal pra caramba, e o cara tá aqui hoje comigo, direto do Castelo Rá-Tim-Bum, ele vai odiar que eu vou fazer isso, direto do Mundo da Lua, direto de uma porrada de programas que mexeu com a infância, de uma porrada de gente, o cara criava conteúdo pra gente muito antes de essa palavra criador de conteúdo existir. Ele tá aqui hoje com a gente, o meu brother, Luciano Amaral. E aí, Luciano, você tá aí, meu irmão? Eu tô aqui, eu tô aqui, velho, mas eu não tô conseguindo prestar muita atenção no que você tá falando, sabe por quê? Porque eu tô olhando tanta coisa legal que você tem aí, Marcel do céu, meu Deus. É coisa pra cacete. Ele tem muita referência, cara, ele tem coisa assim, tem coisa, tem, sei lá, eu já vi coisa ali de Sonic, de Mega Man, de Mario, de De Volta pro Futuro, de Monterno, tem muita coisa aí. Ó, essa placa aqui é a placa do De Volta pro Futuro do segundo filme, aquela que é o código de barra, e essa daqui é do primeiro. É, cara, é muito legal. E tem uma placa do Ecto ali também. É isso, aqui, ó. Essa placa aqui, ó, do Ecto 1, amarela, tá vendo? É do primeiro filme. No segundo filme, eles fizeram o Ecto 1A. Sim, que é essa outra. Então, tá legal que esses dois, são dois filmes que marcaram, da década de 80. Os dois têm carro, e os carros têm as placas diferentes em cada filme. Olha essas pelusas que tem em cima, você tem o Snoopy, o Mega Man, o Tails. Não, se liga. É muito variado, velho. Esse Snoopy aqui, ó, eu comprei na NASA, 50 anos de ida do Homem à Lua. É comemorativo que a NASA tem um esquema com o Snoopy e tal. E aqui desse lado é só o mundo da Nintendo aqui, velho, principalmente Mario, que é só Nintendo. E aqui em cima, ó, daqui pra cima, bem atrás de mim, ó, tudo isso daí é amiibo. Nossa, você tem, meu, muita coisa, muita coisa. Eu sou tarado por amiibo. Parabéns, Marcel, Marcel Campos, parabéns, você está de parabéns porque sua coleção é invejável, é invejável. Ai, cara, quer ver, tem muita coisa. Depois, quando eu abro no canto, dá pra ver, por exemplo, o gizmo do Gremlins num canto, coisas do Zelda. Você lembra de um desenho que chamava Zillion, cara? Zillion? Você lembra que tinha pistola, o JJ, a pistola tinha também o brinquedo da Tectoy, da SEGA. Sim, 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 da Tectoy da SEGA, sim, o Zillion lembra, que você colocava um coletinho que era tipo pra marcar os pontos ali. Eu tenho uma boneca, que é a Apple, do desenho, que é rara pra caralho, mandei vir do Japão a parada, velho. E tanto que eu gostava da porra do desenho, eu sou nostálgico pra cacete, velho, né? Nostálgico é a maneira de você falar que você é velho, maneira moderninha de dizer que você está gaga. É isso. Olha, o Renato Francescato, aquele comentou no chat, que ele falou o seguinte, essa estante do Marcel aí é pura nostalgia, é cheia de easter egg. Mas é mesmo, tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Eu já fiz brincadeira, já coloquei produto que a gente não tinha lançado ali, e o nego nem percebeu. Deixei ali no meio, fazendo live, o produto lá. Viu o Zeni ali, eu vi o Zeni ali. O Zeni fica no cantinho. Mas vamos lá, hoje é sobre você, cara. Hoje aqui na Missão Noã, pra você contar a história da sua vida. É meio bizarro, porque eu começo a Missão Noã sempre falando assim, antes de você vir pro YouTube, antes de você vir pro Instagram, o que você fazia e tal, uma porra. Todo mundo conhece você da televisão, dos programas, quando você era moleque. Eu assistia, eu vou dizer, cara, Castelo Rá-Tim-Bum, quando chegou pra mim, eu já não estava mais na época de Castelo Rá-Tim-Bum. Mas Mundo da Lua, na TV Cultura, era um negócio que eu assistia quase todo dia, cara. Eu curtia pra caralho. Curtia pra caralho. Sim, eu acho que assim, eu acho que a gente tem quase a mesma idade, né? É, como é que foi isso, bicho? Como é que foi essa parada de você ir pra parar na TV? Quem que te levou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi por acaso? Conta essa história pra gente, velho. Basicamente assim, meu primeiro contato com alguma coisa de TV foi com 6 anos de idade. Hoje, pra galera saber, eu tenho 41. Eu tô com 43, é. Com dois aninhos à frente, dois aninhos à frente. E naquela época, em 1985, 86, a minha irmã era modelo, ela tinha uns 15 anos, e eu tinha 6, então a nossa distância é bem grande de idade. Só que a minha mãe levava ela pra fazer os testes, eu não ficava em casa sozinho, minha mãe me levava junto, porque a minha irmã queria ser modelo, fazer propaganda, tal, e aí um dia ela foi num lugar que tava rolando propaganda pra ela, pra idade dela, pra menina, mas também tava rolando propaganda pra uma galerinha mais novinha, de 5, 6 anos de idade, menino, que tinha o meu perfil. Aí a minha mãe falou assim, opa, vou botar o moleque pra fazer. E eu nem sabia o que eu tava fazendo não. E eu nem sabia. Vai lá e fiz. Aí eu fiz o teste, passei, e foi a primeira propaganda que eu fiz, logo de cara, no primeiro. Propaganda do que? Você lembra? É do Vicky Vaporubi. Propaganda de tipo, de gripe. Propaganda de catarro, velho. É isso. Sério mesmo, do Vicky Vaporubi, caralho. Eu usei pra caralho essa porra, mano. Eu sempre tive ciruzite, e o peito congestionado. Puta merda. Era isso. Bem isso, cara. Isso lá em 86, eu acho. 86. E aí depois dessa eu comecei a fazer várias outras propagandas. Naquela época não tinha muita gente fazendo propaganda, não tinha uns 300 moleques. Eu era tipo, sei lá, tinha uns 10 moleques e umas 15 meninas. Então eu fiz propaganda de uma porrada de coisa, de, sei lá, de brinquedo, de não sei o que, de videogame na época e tal. E aí, depois, só em 90, que rolou o Mundo da Lua, que é o programa que acabou me lançando pra todo mundo, assim. De videogame você fez propaganda do que? Você lembra? Da Dynacom? Da Dynacom. Aquela bosta daquele controle, velho. Aquele controle não durava nada, mano. Era um manche. Puta, troço fálico do caralho. Quantas vezes você não abriu aquilo lá pra ver que a peça de plástico tinha quebrado, então você não conseguia botar pra direita, pra esquerda. Nossa, e ele tinha umas ventosas embaixo, que teoricamente era pra você grudar na mesa. E tinha um jogo, que era o jogo do Decathlon, você lembra disso? Do Atari? Nossa, o maior destruidor de joysticks da história dos videogames. Mas esse daí era o melhor controle, que você colocava aí com as ventosas na mesa e ficava dando tapa. Pap, 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 putz, mano. O bichinho voava. Fazia os 100 metros rasos, batendo recorde. Eu fiz propaganda disso. Eu fiz propaganda disso. E tinha um lado bom, porque nessa época, por exemplo, eu, a minha família nunca teve grana, né, pra nada, assim, a gente morava num cômodo, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, num cômodo, que era uma kitnet, assim, e a gente não tinha grana pra nada. Mas aí eu comecei a fazer essas propagandas, por exemplo, fiz a propaganda do Dynacom, do Dynavision, e aí, velho, eles me mandavam, me deram de presente um videogame, e me mandavam todo mês os cartuchos. Imagina, eu não tinha grana pra comprar. Era o sonho do moleque, não tinha grana, grana todo mês. Você falou disso aqui, tudo que eu tenho aqui atrás? Isso aqui, tudo que eu tenho aqui atrás, é eu satisfazendo o Marcel Criança, que não tinha grana pra porra nenhuma. É isso, é isso. E aí eu tive esse privilégio, privilégio de ganhar todo mês um joguinho em casa. Única merda que era Dynavision, né? Tá, mas tá bom, né? Mas o jogo rodava em qualquer um, né? Rodava em qualquer Nintendinho, né, cara? Podia ser o Phantom System, podia ser o que for. O cartucho era compatível. Na pior das hipóteses, passava uma faca, lá funcionava. Exatamente. Tirando a trava do japonês e do americano, né? É. Puta, quantas vezes, cara. Olha os véios, né? Olha os véios. Demais, demais, demais. Sopramos muita fita, né? Nossa, muito. Vim descobrir como o véio que soprar fita não adiantava nada. Não adiantava nada. E ainda oxidava. Zoava mais ainda, zoava mais ainda. Puta que viagem. Bom, cara, e aí? Daí, a gente começou a fazer propagandas. Como é que aconteceu essa ponte entre as propagandas e você parar nos programas de televisão? A TV Cultura tava fazendo teste pra um programa que chamaria Mundo da Lua. Eles estavam procurando um moleque de 10 anos de idade. Aí, tipo, ao invés de somente chamar os moleques que faziam propaganda, porque, assim, aí, como eu disse, não eram muitos, sei lá, vamos chamar uns 50 moleques que fazem propagandas aí em São Paulo e tal. Eles chamaram um monte de gente. Repetia, né? Repetia, porque, às vezes, a gente via, eu me lembro disso, era muito comum você ver nas propagandas, às vezes, um moleque em outra propaganda que tava passando, alguns dias depois, você via o mesmo moleque em outra propaganda nada a ver. Às vezes, uma roupa diferente, cabelo diferente, mas o mesmo moleque. Exatamente, fazia várias. E aí, eles chamaram um monte de gente. Era tipo umas 300, uns 300 moleques pra fazer o teste pro Lucas Silva e Silva, que viria a ser o Mundo da Lua. E aí, eu fiz, e aí o criador do programa até conta que, no final, eles tinham escolhido outro moleque pra ser o Lucas Silva e Silva. Imagina, ia mudar a minha vida inteira, velho. Ia mudar a minha vida inteira, porque hoje a minha vida é toda, claro, muito baseada por conta do que eu fiz com o Mundo da Lua e o Lucas Silva. Mas eles tinham escolhido um outro moleque porque o diretor, que depois não é um diretor que ficou, tinha escolhido o moleque. Então, ele, vai ser esse, vai ser esse. Aí, no fim das contas, eles conseguiram convencer que eu seria uma opção melhor pra aquele papel, por isso, isso, isso. E aí, me contrataram. E aí, eu fiz o Mundo da Lua e daí pra frente, castando ratimbum. Aí, eu comecei a trabalhar em televisão mesmo, que eu acho, assim. Porque propaganda é televisão, é o começo da carreira, então tem isso. Mas fazer um programa ali, programa diário, indo lá todo dia. Aí que o negócio começou a pegar. E aí, eu não tinha noção ainda que eu tava trampando, sabe? Era tipo meio diversão ali. Era brincadeira pra você? Eu tive essa noção, era brincadeira. E como é que rolava o script? Você lia antes? Você estudava ou não? Eles passavam na hora pra você, pra ficar fresco? Então, eu meio que dava uma lida. Porque nessa época eu já sabia ler, né? Tinha 10 anos de idade, já sabia ler. Dava uma lida ali e tal. E na hora lá, tinha alguém só pra ajudar a meio que a decorar. E aí, eu decorava e fazia na hora. Caralho, você tinha noção com quem você tava trabalhando na época? Tipo, Antônio Fagundes. Zero. Não sabia quem era o Fagundes. Você não sabia quem era as pessoas? Guarnieri. Não sabia. Guarnieri, caralho. Você trabalhou com Guarnieri. É verdade. Guarnieri era foda. Foda. Zero. Não sabia. Quem é esse Fagundes aí, cara? Quem é esse cara? Ele finge que é meu pai? Tá bom, eu vou fingir que eu sou filho dele. Então, vamos embora. Era isso. Nem sabia. Caralho, velho. É louco olhar hoje e falar, mano, olha a galera. Era muito louco o elenco. Na verdade, pra mim, era até bizarro, porque eu olhava pra aquele programa e falava assim, nossa, era um monte de caras que a gente via na novela. O Fagundes, nessa época aí, pra galera que não assistia na época, na época do Mundo da Lua, que estreou o Mundo da Lua, ele era tipo o galã da novela das oito. Era o cara da televisão brasileira, tipo, mano, como é até hoje respeitado. Mas era o galã. Tá ligado? O cara que não podia sair na rua? Era ele. Hoje ele também não pode, mas tipo, naquela época, bombando, bombando. É, mais ou menos. Hoje eu vejo ele, por exemplo, quando eu viajava, né, bastante aí pelo Brasil, eu via bastante ele no aeroporto do Rio de Janeiro, fazendo a ponte Rio-São Paulo. E ele vai de boa. Ele vai de boa, vai de Havaiana, ele vai de boa. Ele é bem descontraído. A galera, todo mundo vê que é ele, mas ninguém fica acessando. Acho que fica com vergonha. De tão de boa que ele tá. Ele nem se esconde, sabe? Para pra tomar café. Tipo, ele é bem de boa esse cara. Dá pra ver, tá ligado? Que ele é muito tranquilo, assim. Cara, ele é um dos atores bem famosos do Brasil, né? Porra, com certeza. O histórico de vida dele é fodido, né, cara? Tudo que ele fez, a história do trabalho da vida dele. Não só na televisão, né? Mas teatro e outras coisas que ele fez, que é muito foda. É que na TV ganha muita repercussão, né? Parece, Globo, né? Você sabe como é. Mas, bicho, depois você trabalhou no Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum é que teve o diretor, o Caio Hamburger, não é? Sim, no Castelo. Ele é co-criador, inclusive. Não só diretor. Ele criou junto com o Flávio de Souza. Esse cara... O Flávio de Souza criou o Mundo da Lua, a Rá-Tim-Bum, nananana. O Caio Hamburger, ele criou junto com ele o Castelo. Meu, esse cara também, outro cara fantástico. Que baita diretor, cara. Que baita diretor. Incrível. E o cara era muito novo. Para pensar, ele tinha 32, sei lá, quando ele dirigiu o Castelo Rá-Tim-Bum. Você para pensar no tamanho do projeto, do que significou e significa até hoje, é muito foda, sabe? As pessoas não entendem, né, cara? Como isso marca na hora que está acontecendo. Passa anos, né? Isso acaba virando um asset cultural fudido. Como é a Turma da Mônica. O negócio se perpetua, tá ligado? Fica repetindo, porque a qualidade do negócio é tão boa. O nível cultural de comunicação é tão bom. Que aquilo volta a passar de novo. E aí fica se repetindo. Chaves. Chaves é a mesma coisa. É, a mesma coisa. Então assim, porra... Cara, você participou de uma parada e você era protagonista nesses programas. Num nível tipo Chaves. Tipo Turma da Mônica. Tipo, sabe? Não. Tipo, sério. É tipo isso mesmo. Tipo isso. É tipo assim. É louco que assim... É... E até esses dias tava... Rolou uma entrevista no UOL, né? O UOL tava lá, não sei o que. Era uma entrevista. Era em vídeo, na verdade. Aí eu... Em um momento eu falo assim, tipo, Luciano. Eles perguntam, Luciano, você tem saudades do Castelo? Você tem saudades? E aí eu respondo que não. Nem um pouco de saudade. Porque... É até hoje, cara. Não acabou. Eu não sinto saudade porque não acabou. Pra mim, eu vivo todos os dias. Todo dia eu falo de caçar o Hashibun. Todo dia eu falo de Mão da Lua. Todo dia alguém me manda uma mensagem falando disso. Então não tem como sentir saudade. Mas é claro que a galera só leu... Ele não sente saudades. Que ingrato! Que absurdo! Esse cuspinto no prato que comeu! Você nem ouviu o que eu falei, ô desgraçado! Você falou pra ouvir? Ah, eu sei bem como é, cara. Eu sei bem como é. Então a gente tava conversando antes, né? Teve influenciador de tecnologia aí hoje que fez post falando que... Tava te contando isso, né? Fez post falando que o... O iPhone é perfeito. É foda. É o cara. A Apple é do caramba. Porque na hora de trocar o ícone do Instagram... No iPhone já troca o ícone. E no Android vira um atalho. Porra, o Will Marquiori teve problema, não conseguiu trocar o ícone no iPhone dele. Você conseguiu trocar no seu? O ícone eu consegui, mas eu tive que resetar o aparelho. Tive que resetar ele, dar um boot. E o Instagram tá todo bugado. Tem filtro que já não funciona mais. Tá meio zoado. E você usa o telefone da Frutus. Você usa o iPhone, né? Sim. Aí, tá vendo? Sim, cara. Por que você fez esses stories? Olha aí que feio que ficou. Pensa mais. Pensa mais, amigão. Nada contra você. Mas aqui serve de lição. Eu sei que você vai assistir. Serve de lição. Vai ser legal. Tá bom? Quer ver que não tem mundo perfeito. Tá todo mundo nivelado. É isso que eu ia falar. É isso. A galera às vezes acha ou então quer defender tão... Sei lá, com coração o negócio que às vezes acaba sendo irracional. Não tem. É uma evolução. A tecnologia tá evoluindo a cada dia. Hoje, um aparelho vai ser melhor, outro vai ser melhor. Um sistema operacional tem algo diferente. Amigo, não tem. É igual... Tem que entrar na cabeça. Não tem carro perfeito. Não tem smartphone perfeito. Não tem televisão perfeita. Não tem computador perfeito. Não tem nada perfeito na porra da vida. Mentira. Tem uma coisa que é perfeita. Tem uma coisa que pra mim é perfeita que, mano, é sorvete com panetone. Pra mim isso é perfeito. Não importa a marca do panetone nem a marca do sorvete. Misturou os dois, pra mim é perfeito. Mas tudo bem. Sorvete eu acho perfeito. É, sorvete é foda. Sorvete é foda. Sorvete é foda. Sorvete é foda. E eu acho tão foda que eu sei lá, faz tempo já que eu vi uns stories seu, uns stories que você pegou seu filho, aí você foi no supermercado e aí, ah, vamos abrir essa geladeira aqui. E pegou sorvete que não acaba mais. Eu falei, putz, o Marcel é muito parecido comigo, velho. Vai abrir e pegamos tudo. Prioridades, prioridades. Foda-se. Todos sorvetes. Foda-se. Vai demorar um ano pra comer. Ou uma semana. Que caso, uma semana. É isso. É isso. É bem assim, cara. É bem assim. E, porra, você ainda vai ter filho, cara. Não precisa casar pra ter filho, mas você ainda vai ter filho. Quando você tiver filho, você vai ver como é legal pra caralho ser pai vindo da geração que a gente veio. É do caralho. É do caralho. Porque, mano, o nível de interação que você tem com a criança é o nível de interação que você queria que seus pais estivessem com você, com as coisas. Então, por exemplo, eu jogo muito videogame com o Pedro. Muito. Então, agora ele entrou na pira de Zelda, tá ligado? Ah, que bom. E aí, ele virou pra mim e falou assim, porque ele viu eu jogando várias vezes o Breath of the Wild, que é um jogo que eu joguei muito no Nintendo Switch, ele falou assim, pai, eu quero jogar. Eu quero terminar, fazer. Ele fica puto que eu não intervenho. E eu fico do lado dele ajudando. Não, agora vai lá, faz isso. E quando eu vejo que dá uma travada. E, mano, é do cacete. Você vive momentos junto, tá ligado? Ele celebra. Eu falo, pô, dá pra pegar uma roupa. Quer ver na minha conta? Aí eu vou lá, pego a minha conta do Zelda Breath of the Wild, mostro pra ele as roupas que eu tenho e falo, nossa, onde você conseguiu essa? Fala, não, vou te levar lá. Então, tipo, você vive essa... Isso é legal demais. É muito legal. Tipo, você vai viver nessas aventuras do jogo com teu filho e vira uma memória muito louca, tá ligado? O videogame fica legal pra caralho. E pra ele vai ser uma memória louca, né? Vai ser uma memória diferente. É lógico, cara. Pro meu pai, jamais, cara. Não tô culpando ele por isso. É que é uma outra época. Era uma outra cabeça, entendeu? Pra ele, isso é um brinquedo. Exato. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com o game, quando eu comecei a trabalhar com o game em 2002, o primeiro programa que eu apresentei com o videogame foi em 2002. A gente tinha um mantra que era toda vez fazer o programa sério, fazer o programa. Olá, tá começando mais um G4 Brasil. Vamos falar sobre essa nova franquia que acabou de estrear Resident Evil. Sabe, que era um negócio assim? Sério. É verdade, você fez esses programas, né? Sim, não podia dar margem à piadinha. Não podia dar margem à coisa engraçadinha. Por quê? Porque senão já vão atrelar a coisa de criança. E videogame não é coisa de criança, entendeu? Era louco. Quer dizer, a ideia do programa, né? Levar pra esse caminho. A ideia do programa. Puta do caralho. No YouTube da época, né? Me ajuda a entender a sua cronologia profissional. Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, o que veio depois? Ou em paralelo? Mundo da Lua, 91. Castelo Rá-Tim-Bum, 93. Pronto, tô falando dos anos de produção que eu tava lá gravando. Não o ano que vai no ar, tá? 91, 93, Castelo Rá-Tim-Bum. Saí de lá. Aí eu fui pro SBT gravar, fazer umas coisas, fazer novela e tudo mais. Aí voltei em 97 pra cultura, 97. Meu primeiro programa apresentando alguma coisa. Foi em 1997. Era um programa que chamava Turma da Cultura. Todo dia tinha um tema diferente. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre rock. Que idade você tinha? Aí eu tinha 18. Eu já tava maior de idade, já tava mais descolado. Já. E nessa época aí, o programa... Olha que louco, velho. Falando de tecnologia, já que a gente gosta tanto, né? Nessa época, eu lembro que a gente falava assim... Ah, tá começando Turma da Cultura, não sei o que. Vai lá, participe com a gente. Mande seu fax, sua carta. E você pode também participar através de e-mail. Nós sabemos que é algo novo, não sei o que. Mano, 97. Assim, galera mandando carta ainda, mandando fax. E aí foi o primeiro programa que eu apresentei. De lá pra cá, eu mais apresentei coisa do que... E apresentei coisa de tudo, viu? De programa de videogame, programa de variedades... Espera aí. Programa da Cultura. Você também participou da Play TV, não foi? Então, mas aí foi bem depois, ó. Turma da Cultura, 97 a 2000. Aí eu voltei pro SBT, pra fazer um programa de... Um programa que era focado em professores da rede pública, professores de maneira geral... Educacional. Pra aprender... Educacional. Era um programa bem educativo, que era pra ensinar esses professores como tratar um portador de deficiência física na sala de aula. O que você pode fazer? Cara, que diferente, né, cara? É um negócio bem diferente. O que você vinha a fazer, entretenimento e tal, de repente, um negócio, meu, educacional, bem sério. Mas muito legal, assim, sabe? Com um cunho educativo, social. Muito foda, é. Aí depois disso, aí eu fui pra Play TV, que era a Band, na época não era Play TV ainda, era a Band, fazer o G4 Brasil, que era o primeiro programa na TV aberta brasileira sobre videogame. Muito antes de existir no YouTube, né? Eu lembro desse programa. Eu lembro desse programa. E aí pra frente, meu, foi só videogame, porque depois disso, 2005, se não me engano, aí inaugurou a Play TV, que era um canal focado na galera jovem mesmo, videogame, anime... Era uma galera descendente da MTV, né? É. Que tocava Play TV. Tinha os diretores da MTV, André Weissman e tal, os caras que resolveram fazer uma concorrência pra MTV na época, né? Eles saíram da MTV pra fazer uma empresa concorrente, mas não tratando totalmente de música. Tinha música, mas não só de música. Tinha um espaço ali que ninguém falava de game, velho, na época, na TV, assim, sabe? Muito raro. Muito raro. Tinha programa de gameplay, programa de, sei lá, de detonado, programa de coisas que na época eram coerentes, e que depois, com o YouTube, aí a TV começa a perder um pouco de força em relação ao game na TV, né? Ah, e música também, né? O YouTube meio que matou a MTV no Brasil, cara. Total. Total. Foi muito violento. Pra que você vai esperar ver o clipe que você quer ver? Não, e a MTV, ela tinha um caminho legal na época de tentar ter programas autorais, né? Tentando ter programas autorais diferentes e tal, não sei o quê, mas aí muita gente assistia MTV por causa dos clipes, e aí cada vez tinha menos clipes. Só que aí, quando começou a ter clipes... Exato, tinha programa de auditório, né? Aí era intercalava, né? Programa de música com clipe, programa de auditório, programa de música com programa de auditório. Aí ficou meio perdido, não foi nem pra um lado, nem pro outro. Galera que gostava de música começou a ver os clipes no YouTube, achar os clipes no YouTube. E programa de auditório tinha muita concorrência. muito canal aberto com... Não VHF, nem no UHF, nessa época ainda existia, caralho, VHF, UHF. Exato, tinha programa de humor, sei lá, tinha programa de... Sei lá, beija-sapo com Daniela Ascarelli. Conteúdo jovem. Não tinha nada de música. Era conteúdo jovem, basicamente, mas o M de Music Television já não existia como existia antes, sabe? É, tava perdendo a essência da música, né? Esse era o ponto. Ainda tinha o MTV Awards, que eu achava do caramba. Hoje ainda tem MTV, só que ela tá na TV a cabo, o alcance é bem menor. Muito. E tá muito mais pro lifestyle. Pelo pouco que eu vi, eu não assisto mais. Eu assisti muito a MTV da minha vida, na época do Kazé. O finalzinho que eu parei de assistir era com o Marcos Mion, fazendo os piores clipes do mundo. A melhor coisa que ele já fez na vida dele foi os piores clipes do mundo, velho. Sim. Piores clipes do mundo é muito coisa... É muito bom e é muito simples, né? Porque você... Tecnicamente é simples, mas é genial pelo conteúdo, né? É. Porque analisar um clipe do jeito que ele analisava, e ele é muito bom, porra, era muito legal. Mas você tava falando aí de um time da MTV, Gastão. Gastão, pode crer. Tinha tanta gente, cara. Tanta gente legal. Edgar. Tinha uma... Essa geração era... Uma geração que manjava muito de música. Apresentadores que manjavam muito de música. Nossa, assistia o Teleguiado na hora do almoço, velho. Sim. Quando alguém desligava na cara dele, ele falava, na cara! Exato. Era muito engraçado, cara. E porra, depois que você fez esses programas todos, você já tava aí mais velho, você foi parar na Play TV. Depois da Play TV, o que que rolou? A Play TV tem duas fases, porque assim, eu entrei na Play TV em 2002, com o G4 Brasil, que era um programa independente, mas passava na Band. Fiquei na Play TV até 2007. Aí o último programa que eu apresentei lá era o Combo Fala Mais Joga, que era basicamente um programa de gameplay ali, fazendo entrevista com a galera. entrevistava desde, sei lá, jogador de futebol, a cantora, tipo, Ivete Sangalo, a não sei o que, sabe? Era uma coisa bem variada, assim. Aí eu saí em 2007, aí eu fui dar uma desbaratinada, fui morar nos Estados Unidos e fazer um projeto com, tinha uns amigos que tinham uma produtora nos Estados Unidos. Eu falei, meu, vamos fazer lá, a gente faz uns pilotos, a gente tinha um projeto que ia engatar lá, acabou não engatando, eu fiquei por lá um tempinho. Mas para onde você foi? Eu fui para o Brasil. Em que lugar dos Estados Unidos você foi? Em LA. Los Angeles. Los Angeles, é. Nossa, Los Angeles é, cara, é um lugar para você estourar na vida ou para se estourar. Não tem meio termo, né? É, não, porque é uma cidade, é muito louco, é uma cidade, a galera, não sei se a galera que conhece Los Angeles, assim, ou então tem aquela imagem de Los Angeles, sabe o que é Los Angeles. Los Angeles é uma cidade fake, é muito bonita, tem as praias, você tem Big Bear, você pode esquiar ali do lado, Califórnia é maravilhosa, mas é uma cidade que te consome, assim, é uma cidade que tipo, ou você é ou você não é, é foda, assim. É gigantesco, você se locomover de um lugar para outro, é um trânsito desgraçado, demora. É muito louco. É. É muito louco. E aí começou uma experiência boa, sabe? De poder fazer um pouco de, de experimentar como é, tipo, o jeito deles trabalharem, assim, que depois eu fui ver trabalhando na ESPN aqui no Brasil mesmo, que já tem, já segue uma cartilha do que é o jeito gringo de trampar. Mas foi interessante a experiência, eu voltei em 2009 para o Brasil, aí eu voltei para a Play TV, porque eles me chamaram para apresentar um programa novo, que eles queriam estrear, só que eles não tinham nome, não tinham nada. Luciano, cria aí, que era um programa de videogame, mas que fale de coisas nerd, fale de quadrinho, fale de tecnologia, porque o moleque que joga, ele também, ele usa o seu smartphone hoje, ele não sei o quê, blá blá blá, aí eu, desde nome, jeito que ia ser, tudo, eu criei o MOC, que é um programa que ficou um tempão, de 2009. Pode crer, eu lembro desse programa, eu lembro desse programa MOC, com K. Exato. É. E aí, tipo, criação do nome é tudo, velho, de cenário, tal, não sei o quê. E você que participou da criação de tudo? Eu e um outro cara, somente, eu e outro cara, um amigo meu que na época trampava na Play TV, eu falei assim, vamos cá, você vai trabalhar comigo, então vamos fazer o programa? Vamos. Que nome vai ter? Velho, passar tipo um mês pesquisando o nome. Tem que ser um nome curto, que seja fácil de memorizar, mas que de preferência não remeta a nada que exista na língua portuguesa pro cara pensar o negócio e falar assim, mano, é só isso. O que tem mais de MOC? Não tem nada, né? Tipo, foi um processo, vinheta, os caras, a gente fazendo ali na mão, editando, sabe assim, não era uma empresa grande, Play TV é desse tamanho, independente, pequenininha, tal, não sei o quê, trampando mais do que qualquer outra pessoa no planeta e programa no ar, mas era uma coisa que a gente gostava, que game, tecnologia, mundo nerd, então dava prazer, entendeu? Era o nosso canal no YouTube e na TV, basicamente isso. E depois disso, pra onde você foi? Onde você foi parar? Aí eu saí da Play TV, aí eu fui pro Omelete, pro Omelete Group, porque eles queriam, eles queriam ter uma plataforma de game, tecnologia, e aí me chamaram pra ser o head da operação, desse portal, dessa plataforma, porque na verdade, o Omelete trabalha de uma maneira um pouco diferente, que não é simplesmente o site, né? Porque tem o evento, tem os produtos, tem nananã, então eles queriam uma pessoa que tivesse uma visão abrangente do mercado de games, pra fazer essa ponte, inclusive com o mercado, porque o Omelete era visto como um site pra falar de filme e série, só que vai lançar uma nova plataforma que vai falar de game, então assim, e eu por muitos anos de mercado, conhecia muita gente também na área de game, então assim, era pra viabilizar isso, aí fiquei lá um tempo, quando surgiu o convite da ESPN pra falar de esports, na ESPN Brasil, e aí eu fui pra ESPN, você já vinha fazer algumas coisas de esportes esporádico antes de ir pra ESPN, não tava não? No próprio The Enemy, no próprio The Enemy, porque tinha uma aba bem forte de esportes, e a gente, com a GameXP, que é o evento deles lá, então tipo, tinha uma pegada de esportes grande pra caramba, e aí tipo, a ESPN pra falar de esportes, tava bem próximo da época da Copa, em 2000 e, quer dizer, eu entrei em 2017 na ESPN, em 2018, teve Copa do Mundo, eu só falava de coisas nerd, na ESPN, aí em 2018 chegou a Copa, só que assim, sempre gostei de esporte em geral, sempre fui vidrado em esporte, e gosto bastante de futebol, e aí eles, pô, Luciano, você não quer apresentar um programa de futebol? Eu falei, pô, quero? Eu acho que eu quero, gosto pra caramba, aí comecei a apresentar um programa de futebol, um programa lá, só que era especial da Copa, deu três meses, Luciano, a gente vai mudar a grade, a gente quer que você apresente um programa diário, de três horas, ao vivo, todos os dias, nas manhãs da ESPN, que chama ESPN Bom Dia, você vai comandar o programa, nananana, eu falei, puta desafio, que legal, cara, que coisa diferente, legal pro caramba, e era totalmente diferente do que eu falava, que eu tava acostumado a falar, que é futebol, esporte, que é um público mega exigente, e aí eu fui, cheio de opinião, até hoje eu falo sobre esporte, cheio de emoção, o povo quer te matar, o povo quer te matar, só tem, no mundo do esporte, futebol, só tem hater, não sei se você agradar os caras, suponhamos que você seja o cara que vai falar do Corinthians, e eu faço uma pergunta pra você, eu falo assim, ô Marcel, e o Corinthians, a fase não é boa do Corinthians, não é? Aí a mensagem que você recebe é, seu filho da mãe, por que você tá falando que a fase do Corinthians é ruim? Mas eu falei alguma mentira, só que tu falei que o Corinthians tá mal, porque não tá, não ganha, não, mas você que é um, eu vou te matar, é muito louco, é bem passivo, é bem passional, desculpa. É, é bem passional mesmo, cara, é bem maluco, é pro esporte no Brasil, né mano, de maneira em geral, né cara, o brasileiro se emociona muito, leva muito a sério pro lado pessoal, ele não entende que é só um jogo, que é só uma lança de competição, que morre ali o negócio, ele leva pra fora do campo, dentro da vida. O console war é a mesma coisa, né, o cara defende às vezes, a plataforma dele, como se, como se ele fosse sócio da empresa, mas tipo, é toda a plataforma, a gente vai voltar no assunto, toda a plataforma, tem seus prós, seus contras e tudo mais, é isso. Meu, putz cara, vou te falar, hoje eu tô lá. É, eu tava, você falando de plataforma agora, né, hoje eu tava vendo os posts, que eu tenho meu canal em inglês, que eu tô fazendo, não sei se você tá ligado, eu tô fazendo um canal em inglês agora, falando de games, puta, mó desafio, desgraçado, difícil pra caralho, porque eu sempre fico com medo de estar falando uma palavra errada, e falo, tenho certeza, mas foda-se, vou, vou embora. Sim. E tô fazendo um canal em inglês, cara, e chama The Gamer Changer, e, puta, tá legal, tá legal pra caralho, é um desafio legal pra caramba, tô aprendendo, meu, tá sendo muito louco, e eu vou muito pro lado do cloud gaming, eu acho que o cloud gaming é o futuro, e eu me posiciono muito desse lado, e também eu leio muita coisa a mais de ambiente gamer do que antes, e eu tô vendo os caras brigando das plataformas, com Xbox Series X e com Playstation 5, mas, mano, é, meu, é ridículo, mas chega uma hora que é tão ridículo, que chega a ser engraçado os caras brigando, é, é isso, é cômico, fica cômico, porque eu sempre imagino assim, os executivos assim, ó, porque, velho, por que vocês estão brigando, por que vocês estão brigando, meu filho, e os caras aqui, ó, tomando uma juntos, assim, mas aí, e a mesma briguinha, tipo, faz muito tempo já essa briga, que não leva a nada, e ninguém sai ganhando nessa briga, e os caras não entendem que concorrência é bom, os caras não entendem que concorrência é bom, mas olha que, é, lógico, não, não entende, não entende, mas assim, é, uma coisa, porque, porque ele obriga a pessoa a se posicionar, isso que a pessoa, a galera não entende, está formado, de guerra de consoles, ou guerra entre um ou outro, e você polariza, e se polariza, é bom para os dois que polarizou, e ruim para todo o resto, exato, né, e as galera não se ligam nisso, né, você está criando um, não um monopólio, mas um duopólio, exato, se só tem um, a polarização só tem dois lados, acabou, você não tem outras opções, e não é assim, e não é assim, então é assim, é, é muito engraçado, porque eu lembro quando isso começou, cara, e como começou, então, por exemplo, quando tinha Atari, você tinha, no Brasil, você tinha o Atari e o Odyssey, sim, o Odyssey dos Playboy, quer dizer, tudo era de Playboy, mas aí começa, é que era mais caro, ele era mais caro que o Atari, velho, e você não achava a fita pirata do Odyssey, fita que vinha do Paraguai, não tinha essa, não tinha, só no Atari, era o Philips lá que trazia, e controlava, então assim, só na casa dos Playboy tinha, eu não tinha essa porra, então o Atari foi foda, eu tive que chorar muito, mano, chorar mesmo, chorar, espernear no mapping, até sair de lá com a porra do Atari, foi por várias vezes, então assim, cara, o, não tinha uma briga, no Atari e o Odyssey, não tinha negócio, o Odyssey é melhor, o Atari é melhor, eles eram apenas diferentes, quando veio o, o Nintendinho, não veio o Nintendinho pro Brasil, né, o Nintendinho veio pro Brasil, com o Phantom System, e com outro sistema, tudo diferente um do outro, que nem o Danavision que você falou, então não tinha uma polarização em cima do Nintendinho, ah, o Nintendinho, o NES, não teve isso no Brasil, não teve o Famicom, o que teve foi esses terceirizados, que licenciavam com a Nintendo, pra poder vender o console, com a tecnologia dos caras, pagando royalty, e aí era uma chuva de cartucho pirata, que aparecia de tudo quanto era lado, meu irmão, ninguém, era isso, mano, você ia na Santa Efigênia, era só cartucho, eu trocava a fita em São Paulo, em dois lugares, tinha esse vazio de trocar as fitas, né, os dois primeiros lugares que pegaram fama, um era um cara na Santa Efigênia, chamava Silvio, ele foi o primeiro cara a começar a trocar a fita ali, ele cobrava uma grana pra trocar a fita, ele tinha uma banquinha de fita na rua, na rua, e o outro cara era o véio da Lapa, que lá no comércio da Lapa, ali no mercado da Lapa, tinha o véio da Lapa, que ele tinha um canto que ele encheu, os vidraços assim, cheios, mas lotava de criança no final de semana, meu irmão, lotava de criança no final de semana, e eu ia lá também, cara, e era tanto jogo, que o cara tinha pirata, que mano, tudo em japonês, e o caramba, você não entendia nada, vários jogos de japonês que eu peguei, que eu não entendia nada, e foi, quando chegou, foi o começo do você aprender inglês, e começou aí também, né? Também, sempre foi no videogame, óbvio, óbvio, mas o meu inglês mesmo disparou com o Magic, foi uma outra parada, com o Magic foi foda, mas assim, uma coisa maluca, é que você tinha o Master System, mas não tinha uma galera que polarizava no Master System, com o Nintendinho, com o Phantom System, não tinha isso, quando veio o Super Nintendo, aí ele, a Gradiente trouxe como Super Nintendo, como marca Nintendo, e tentou controlar o mercado, veio o Mega Drive, aí nasceu a guerra de console no Brasil, aí nasceu pra valer, Mega Drive contra Super Nintendo, Mega Drive veio antes, do Super Nintendo no Brasil, ele chegou antes, SEGA vs Nintendo, nossa senhora, Tectoy, Tectoy e Gradiente, mas a guerra mesmo, não era Tectoy e Gradiente, era o Mega Drive com o Super Nintendo, então saiu um jogo, eu me lembro quando saiu Street Fighter 2, no Super Nintendo, no Super Nintendo, e não tinha no Mega ainda, e o gráfico era muito bom, era muito bom, o som era bom, o gráfico era muito parecido, mas muito parecido mesmo com o do Flipperama, e depois saiu no Mega Drive, e o do Mega Drive, os caras fizeram uma mágica, pra conseguir rodar aquilo no Mega Drive, só que você sentia que era pior, só que o Mega Drive tinha alguns títulos, que era foda, tipo Super Monaco GP, o jogo do Ayrton Senna, velho, o jogo do Ayrton Senna, naquela época, era o Mega Drive, cara, puta que pare a mãozinha, como eu joguei esse jogo, cara, por causa do meu amigo, eu não tive o Mega Drive no começo, o Super Monaco GP, né, esse foi o que eu mais joguei também, o Super Monaco GP, foi o primeiro, né, o jogo de Fórmula 1, você podia escolher os caras, e tal, fazer a curva, você metia o dedo, pra fazer o cálculo certinho, da derrapada, até onde dava ali, antes de desacelerar, né, o frear, e também os corredores, né, os pilotos, você pegava o nome dos caras, pra não pagar direito autoral, era parecido, mas era diferente, e tinha tudo lá, tinha Minardi, tinha umas coisas, mas... mudava uma letra, mudava outra letra, só pra não pagar direito autoral, com os caras, velho, puta que época, o cara é muito bom, tanto é que é Super Monaco GP, né, não é Fórmula 1, exato, Super Monaco GP, exato, pra ficar mais barato, mas aí, porra, foi muito louco, por exemplo, aí tinha Streets of Rage, aí nego, até falaram aqui, o Anderson Gonçalves falou, Streets of Rage, aí tinha Streets of Rage, Streets of Rage, o cara queria comparar, contra o Street Fighter, mas não tinha nada a ver, uma coisa era um jogo, de plataforma, de briga, o outro era um jogo, meu, um a um ali, cara, versus, completamente diferente, então, essa guerra existiu, cara, ali, no Brasil começou ali, pra valer, o resto do mundo começou antes, né, mas no Brasil começou ali, e, e evoluiu muito no Brasil, virou, como tudo no Brasil, né, tudo no Brasil, ou vira, bunda, cerveja, ou futebol, é uma dessas três coisas que vira, o brasileiro, ele encaixa na cabeça dele, eu tô generalizando, eu sei que não devia, mas, encaixa dessa forma, e meu, virou futebol, sim, e virou futebol da galera que não curte futebol, exatamente, e é isso que eu sinto, assim, por exemplo, hoje eu falo de coisas que a galera quer se matar, futebol, quer se matar, hoje a galera quer se matar por qualquer coisa também, mas, futebol e videogame, esses dias eu fui fazer um comentário, que eu nem lembro direito o que que era, eu fui fazer um comentário no Twitter, a respeito de videogame, porque hoje, quero queira, quero não, eu falo menos de videogame, porque antes eu só falava de videogame, agora eu falo de esporte, falo não sei o que, tem final da NBA, tem não sei o que, eu acabo falando de game de vez em quando, aí eu falei de game ali, por conta de, por conta desses projetos de lei aí, de mais deputados querendo fazer com que o imposto, é um papinho que eu já vi mil vezes na minha vida, só que, pra gente que trabalha com tecnologia, você sabe de valores que estão embutidos, às vezes, no Brasil, o preço do Brasil é muito mais caro, do que simplesmente só o imposto, e você sabe melhor que eu, às vezes, na logística do aparelho, você gasta muito mais aqui no Brasil, do que em qualquer outro país da Europa, ou nos Estados Unidos, até pra te ajudar, quando você for falar dessas coisas com outras pessoas, você separa, você fala, uma coisa são taxas, todos os países tem taxas e impostos, o Brasil tem as dele, alta pra caramba, outra coisa é o custo Brasil, custo Brasil é logística, seguro, roubo, seguro no ponto de venda, distribuição no ponto de venda, falta de estrada, infraestrutura, isso aí é o custo Brasil, custo financeiro, tem que parcelar em mil vezes, o caminhão tem que ser blindado, pra você levar uma carga de Playstation 5, mano, em Estados Unidos, você não precisa disso, e qual que vai custar mais? Lógico que vai custar mais no Brasil, e ainda tem que ser segurado, eu falei isso, eu falei isso com o Monark e com o Igor, lá no Flow, eu tava explicando pra eles, falei pra eles, bicho, nos Estados Unidos aqui, você vê muito caminhão com a marca da empresa, né, tipo assim, a Amazon, tem a marca da Amazon, sabe, se é uma Samsung, se é uma LG, sei o que for, no Brasil você não vê nenhuma, Playstation 5, é uma mira, é uma mira pro ladrão, velho, na verdade, deviam fazer assim, pega um caminhão vazio, com um Playstation escrito lá de fora, Playstation 5, e atrás, o caminhão que vem atrás, que não tem nada, esse tá cheio, que porra, mas a galera não tem noção disso, e aí eu falei disso, e aí começou, e aí eu relembrei um pouco dessa guerra que existe, o quanto, até certa forma, até certa forma, tá tóxico esse, o ambiente, por conta da console war aí, por exemplo, falando bastante de console war, por conta do lançamento em breve aí, dos consoles e tal, então a galera tá meio, meio louca aí, né, o tamanho do Playstation, porque ele é gigante, então por isso ele é ruim, ah, mas o Xbox, ele esquenta, é uma babaquice, é uma babaquice, e aí, privilegiados, eu sou um privilegiado, graças a Deus, por conta da carreira, eu vou ter os dois, e tá beleza, eu tenho o Switch, eu quero aqui sim, então assim, eu quero só um produto melhor, eu não sei se eu vou ter os dois, eu acho que não, eu tô meio curioso, eu tô, na verdade, eu tô afim de pegar o, o Xbox, mas por causa do xCloud, pra poder jogar o xCloud na TV, porque não tem outro jeito de jogar ele na TV, e eu assinei o xCloud, tava jogando no ROG Phone 3, porque eu vou fazer um vídeo no meu canal inglês, do Stadia versus o xCloud no ROG Phone 3, o mesmo jogo, o Doom, ah, que legal, pra ver a diferença, falando de cloud, é muito louco, porque, por exemplo, eu indo em CS, é uma coisa que, por exemplo, a gente já fala de cloud, faz um tempinho já, mas por conta das limitações, o negócio, tá, mas, é pra mim também, eu concordo totalmente com você, é isso, cara, você vai precisar de uma tela só, você não precisa do hardware, é, 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 mudam os hardwares, muda a prioridade, hoje a prioridade de hardware é placa de vídeo, processador, e todo o resto meio que mistura, você vai escolhendo aquilo que te faz mais sentido, na hora que vira cloud, processador e, placa de vídeo não importa, a primeira coisa que você precisa é tela e conexão, a conexão mais rápida possível, a tela mais rápida, a melhor tela, porque aí muda a prioridade, então, é assim que funciona na cabeça das pessoas, então, pelo menos do lado da ASUS, a gente abraçou essa ideia, beleza, ainda é importante ter o hardware lá, potente, mas a gente já foi pra esse lado, tipo, experiência do jogo que eu vou dar pro cara, então, o ROG Phone 3, ele já é pronto pro Stadia, então, os botões, tudo funciona, o Air Trigger funciona, você pode mapear, eu tava jogando isso aqui, ó, tava jogando com o Kunai, essa parada aqui, o ROG Phone 3, são os controles, ele já tá nativo, no Stadia, e, eu vou testar agora com, o Xbox Cloud, pra ver se ele também vai funcionar nativo, porque no Stadia já funcionou nativo, não precisa mapear nada, ele reconheceu tudo já, a gente tá trabalhando nessa direção, deixar ultra compatível, com o serviço, tá ligado, a gente é o hardware, a porta de entrada, mas, tudo que a gente tem, que tá ultra compatível, bom, e é isso, cara, é isso, que vida maluca, velho, que vida maluca, você foi, no final das contas, caralho, mano, você fala de futebol na ESPN, falo de futebol, e continuo falando de videogame lá também, de esportes, mas muito menos do que eu falava, mas eu falo de futebol, é basicamente isso, o que você vai falar amanhã, Luciano, no programa, eu vou falar que o clássico, Corinthians e Santos, acabou empatado em um a um, o Palmeiras, sabe, é isso, e eu nunca me imaginei fazendo isso, apesar de gostar pra caramba, vou fazer uma, vou falar uma frase, agora que vai te perseguir, cara, então você trabalha na ESPN, falando de futebol, é, você nunca saiu do mundo da lua mesmo, mas, tipo, essa frase, é a minha vida, a minha vida, caralho, mano, caralho, que foda, que loucura, pra quem não sabe, tem gente que não sabe, que a gente tem essa intimidade e tal, mas, toda, toda vez que acabou um evento, acho que desde o Zenfone 2, toda vez que acabou um evento do Zenfone, eu, você, o Jackson, do Adrenaline, nós três, a gente vai pro Joaquins em São Paulo, que é uma burgueria, exato, e a gente ficar lá, a madrugada toda, falando merda, é, porque você mora longe, não consegue falar nunca com você, pra você ficar trabalhando que nem um louco, aí a gente aproveita esses momentos, ou pelo menos, é quando dá, é, quando dava, pra ir, tipo, aí tinha tanto assunto, que aí a gente sempre fez isso, que legal, né, saudades, 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 é foda, bom, eu vou abrir mais perguntas daqui a pouco, galera, vocês já sabem como é que funciona, o Super Chat, é só uma questão de respeitar, da prioridade, já vai preparando a sua aí, tá bom, a gente já vai abrir a pergunta de vocês, pro Luciano, vocês podem perguntar o que quiser pra ele, não vem perguntar coisa de Zenfone aqui, de ROG Phone, vou pular essas porra, então, meu, já é pergunta pro Luciano, pelo amor de Deus, tá bom, cara, todo mundo que vem aqui, eu faço essa mesma pergunta, antes de abrir pra galera, manda lá, quem tá começando agora, a criar conteúdo, a fazer conteúdo, você é um cara que já criou conteúdo, de diversas maneiras diferentes, sempre tentando inovar, sempre nesse mundo de videogame, cultura, pop, nerd, geek, e agora fala de futebol, ator, ator, futebol, isso é embaixador da Marvel no Brasil, tipo, caraca, tudo a ver, mas porra, mas, você tem um currículo bem vasto, tá ligado, nessa, na televisão, eu diria, e também nas áreas que você tocou, em televisão, mas você também mexeu muito com esse mundo online, demais, você teve canal no YouTube, você tava falando pra mim que parou, desencanou, porque é outra linguagem, o caramba, mas porra, eu vejo o que você faz hoje, no Instagram, velho, pra mim, o que você faz hoje, na tua conta no Instagram, é do caralho, você criou personagens, eu acho até que te ajuda a manter a sanidade, no meio de tanto trampo, você brinca com os personagens, tá ligado, o cara na banheira, sabe, o Zezinho, o veinho, tipo, tudo isso é muito engraçado, cara, porque você continua alimentando esses personagens, cara, porque de certa forma, foi o que você fez a vida toda, né, mano, você tinha personagens, então você, tipo, tá criando, continua criando, e carregando, e levando eles com você, de uma certa forma, pra quem tá criando conteúdo hoje, começando hoje, o cara que tá começando hoje, imagina o cara que fala assim, eu quero criar conteúdo na internet, quero ir pra TV, quero ir pra rádio, foda-se, quero fazer um blog, vlog, podcast, um canal no YouTube, seja o que for, o cara que tá começando agora, qual é a dica indispensável que você dá pra esse cara, que ele tem que ter, e qual é o pecado mortal que ele nunca deve cometer? Cara, pra quem cria conteúdo, é muito louco, porque assim, às vezes eu vejo pessoas querendo fazer um canal, querendo fazer alguma coisa, mas eu acho que o primordial é você entender, pra quem você tá falando, e como você tá falando, porque cada plataforma, cada jeito, cada lugar, cada canal, e aí seja na TV, no Instagram, e hoje em dia com as plataformas, YouTube, etc, tem um jeito diferente de você falar, e tem um público diferente, com o qual você fala, e por exemplo, isso eu percebo muito nas coisas que eu faço, porque por exemplo, na TV, eu apresento de uma maneira totalmente diferente, de como eu falo no Instagram, e do conteúdo que eu produzo no Instagram, claro, na TV você fala na ESPN, Luciano, você fala de um programa lá, que é um programa que tem outras pessoas envolvidas, no Instagram, é meio que você, mas, no Instagram, pra vocês terem uma ideia, eu trato meu Instagram, e ele é, algo profissional, pra mim, é uma ferramenta de trabalho, eu ganho dinheiro com o Instagram, isso é uma coisa a se falar, porque, mas, aí tem o outro lado, eu não quero, deixar isso, de maneira tão, ou então, quadrada, você não quer que fique quadrado, eu não deixo isso tão explícito, que aquilo, me dá dinheiro, por quê? Porque, basicamente assim, por mais que me dê dinheiro, é a produção de conteúdo, eu acabo me divertindo, tudo mais, só que, é diferente de uma televisão, então eu tenho que produzir, construir esses personagens, que foi a maneira que eu encontrei, pra fazer com que esse meu público ali, tenha uma identificação, tenha algo que eles curtam, que não seja somente o Luciano, porque sendo muito sincero, que pessoa, no planeta Terra, tem uma vida tão interessante assim, pra achar que somente, a vida dela, é suficientemente, suficiente, pra que essas pessoas, se sintam interessadas, e ver o dia a dia dela, eu, não tenho uma vida tão interessante assim, pra achar que as pessoas, vão entrar na minha conta, pra ver, nossa, e com que roupa o Luciano dorme, nossa, mas ele dorme de cueca, que interessante, uma cueca ainda amarela, porra, que bonito, porra, quem quer saber, quem quer saber dessa bora? Alguém quer saber, mano, alguém quer saber, eu, eu não sei, mas alguém quer saber, sim, tem, então eu vou, mostrar, que eu durmo de cueca amarela, mas, eu acho que tem que ter mais que isso, então isso que eu acho importante, eu acho importante a galera entender, porque por exemplo, você tem um jeito de você falar, a plataforma que você está falando, e com quem você está falando, eu, no meu Instagram, e o meu Instagram é muito maluco, por conta disso, porque no meu Instagram, é uma mistureba de público, alucinante, velho, tem a galera mais nova, que curte game, tem a galera mais velha, que me acompanhava no Mundo da Lua, tem o tiozinho que gosta só do futebol, e me conhece como futebol, e eu boto lá uma foto do Mundo da Lua, e falo assim, porra, mas o que esse cara está botando na foto do moleque, eita porra, é ele que faz o castelo, que nem sabia, eu tenho, é muito maluco assim, e isso eu acho um mérito, porque de certa forma, é muito difícil você falar, para todo mundo, e eu não acho que eu falo para todo mundo, por isso que você pega exemplos aí, de caras que, por exemplo, o Whindersson Nunes, eu acho que é um exemplo bem grande disso, que ele fala para todo mundo, mas ele faz uma coisa diferente do que eu faço, mas assim, é uma bomba de informação para todo mundo, ele fala com todo mundo, porque ele faz humor, é uma gente engraçada, e todo mundo consome de alguma maneira aquele conteúdo, mas é muito difícil você falar para todo mundo, então assim, primeiro que eu acho, você tem que escolher mais ou menos um caminho, não só na linguagem, mas do que você vai falar, e tentar fazer aquilo da sua maneira, mas que seja uma maneira que você acha que realmente fica interessante, não adianta você pegar e falar, tá, isso aqui é assim, fala de qualquer jeito, conteúdo tem que ser pensado, cara, e quando o conteúdo é interessante, vai ter alguém que vai querer te ouvir, não importa quantas pessoas, e não foca tanto no número de pessoas, eu acho que as pessoas ficam tão desesperadas pelo imediatismo do negócio, que querem que amanhã, pô, aquela manhã já tem um milhão de seguidores, que às vezes isso acaba sabotando o projeto, entendeu, sabotando o seu plano, que no futuro poderia dar certo, mas que você acaba se sabotando, acho que isso é meio que o básico assim, sabe, as pessoas não entendem, às vezes elas medem o sucesso, pela quantidade de pessoas que estão te seguindo, eu me sinto super feliz de eu ter esse canal aqui, com vinte e poucos mil pessoas, mas eu vejo sempre a mesma galera aqui comentando e participando, eu acho do cacete, você vai conhecendo as pessoas, e elas vão te conhecendo, por causa que elas estão sempre ali, tá ligado, essas pessoas que estão sempre aqui assistindo, eu acho isso do caralho, do caralho, e aí é o engajamento, e você trabalha com isso, Marcelo, você sabe que isso é mais importante que qualquer coisa, mais importante que você ter um milhão de seguidores, é você ter, sei lá, cem mil que sejam muito mais engajados, e aí eu juro que assim, agora sem falsa modéstia, eu não tenho, sei lá, tenho 260 mil pessoas que me seguem no Instagram, que porra, que esse número não é nada, perto de tantos gigantes que tem aí no Instagram, mas eu tenho certeza, que por exemplo, eu consigo monetizar, esse meu público, por conta do engajamento, acho que a parola certa é mobilizar, mobilizar, e mobilizar também, do que uma galera que tem um milhão, que eu vejo lá, que tem tipo, não estou nem falando de, seguidores fake, nada disso, o cara tem um milhão mesmo, mas que você vai ver lá, tipo, o engajamento do cara é muito baixo, o engajamento do cara, não impacta, então tipo, esse que eu acho que o lance da história, e é uma empresa, quando vai investir em você, ver hoje, no começo não, no começo era, todo mundo estava aprendendo, como que era, e é sempre assim, está aprendendo como são as ferramentas, ah, é um número grande, bota lá o dinheiro, hoje não, hoje as empresas já sabem, o marketing das empresas já sabem, que é diferente o número de engajamento, e claro, do que isso pode trazer para uma empresa, que vire parceira de você, ou que queira virar parceira de você. É bem isso mesmo, e com relação ao pecado mortal, que meu, o cara nunca pode cometer, quando está criando conteúdo. Quando ele está criando conteúdo? Ele vai fazer um canal, ele vai abrir, vai fazer um blog, um podcast, qualquer porra, qual é o pecado mortal, que ele nunca deve cometer? Quando o cara trata como trabalho, ele tem que ter bem claro, é quase um plano de negócios, isso que eu acho foda, mas assim, geralmente a galera é muito nova para entender isso, e acaba não entendendo, traçando objetivos, traçando algumas metas, que são necessárias, para um crescimento, mais sustentável, do que você almeja, seja um canal do YouTube, seja o seu Instagram, e tudo mais, e às vezes acaba confundindo, um pouco, acaba se confundindo, na hora de produzir esse conteúdo, porque como está perdido, que conteúdo eu vou colocar lá? Aí o cara, porra, eu vou ser um produtor de conteúdo, eu só vou falar sobre smartphone, e tal, porque eu acho que é isso que eu gosto, e tal, aí o cara começa a produzir conteúdo disso, aí, do nada, você entra no perfil do cara no Instagram, aí tem lá uma foto dele, várias coisas, aí tem lá uma foto dele, com uma maçã do amor, numa feira, numa festa junina, aí você fala, puta, então ele está querendo mostrar a câmera, mas não, não é mostrar a câmera, essa foto é uma bosta, aí você vai ver a legenda lá, está escrito assim, maçã do amor, minha comida preferida, não tem nada a ver com o conteúdo, não tem nada a ver com o produto, que ele está querendo vender, mistura, mistura as coisas, às vezes você mistura o pessoal, e aí é muito importante você entender, por exemplo, as pessoas realmente acham que me conhecem, por exemplo, porque me vinham quando era criança, me veem no Instagram, eu faço conteúdo todo dia lá, elas conhecem um pouco da minha casa, porque eu faço os stories aqui, as pessoas confundem e acham que aquilo que eu apresento no Instagram é o Luciano de verdade, até certo ponto é, mas não é 40% do Luciano, e aí às vezes eu faço essa provocação, porque eu acho que a gente também como influenciador, tem um pouco dessa obrigação de ser um pouco mais educador com as pessoas em relação a um momento tão difícil que a gente vive de fake news, e o caramba 4, do tipo de mostrar para a pessoa assim, não acredita em tudo que você vê na internet, cara, você, às vezes parece que você conhece uma pessoa que você não conhece, e aí eu faço uma, tá, quantos irmãos eu tenho, já que você me conhece tanto, você sabe quantos irmãos eu tenho? Faço a menor ideia, olha que eu já te conheço uma cara, entendeu? Então tipo, e aí eu falo, e aí a galera tipo, no Instagram da vida, como foi essa, e assim, para você perceber que eu falo do meu pessoal, mas, não confundindo, para mim o que eu falo do pessoal ali, é como produto ainda, e isso é um pouco diferente. É direcionado, tipo, é para ajudar a contar a história. É isso, é para ajudar a contar a história, é para humanizar aquele produto, para fazer com que aquilo realmente se aproxime das pessoas, mas é uma aproximação que tem limite, e às vezes é essa aproximação que você tem que entender qual é a linha tênue disso. Pô, você deu uma declaração bem honesta aqui, cara, pouca gente teria coragem de falar a real, como é que você cria o conteúdo, e por que você cria o conteúdo desse jeito, e como que você separa, e como que você transforma isso num produto, para ser lucrativo para você, porra. Porque as pessoas acham que tem medo, né, de isso, de desvalorizar o seu produto, mas acho que a honestidade, acho que é a primeira coisa com a sua audiência também, porque assim, e eu brinco bastante com isso também, no Instagram, e até agora eu criei uma assinatura nova para os meus bons dias, que eu sempre dou bom dia para a galera, é, bom dia galera linda, e bom dia para você também, porque nem todo mundo é lindo, caralho, nem todo mundo é bonito, porra, mas isso é jogar a realidade na cara da galera, e assim, eu sou honesto. Na hora que você falou, você falou assim, criei uma assinatura, aí você falou, bom dia galera linda, eu pensei, puta que merda de assinatura, aí você falou, e bom dia para você também, eu falei, nossa, gênio. Que isso, porque a galera, velho, não podemos nos enganar, tem gente feia no mundo, tem gente feia no mundo, porra, mas é honestidade, né, acho que, porra, mas não é legal para caralho isso? É legal. De você botar um... E eu me divirto. É, de você se divertir com a galera, sabe, e você conseguir passar, você está sendo irônico, mas de uma maneira fácil, uma ironia fácil, não é um sarcasmo, é uma ironia fácil da pessoa entender, eu acho isso do caralho, do caralho. Vamos ver as perguntas da galera, vai falando, vai falando. Não, tem uma coisa que eu faço também, que é geralmente quando assim, porque a galera, tem muita gente sem noção, né, e isso é o que mais tem, mas assim, e às vezes faz uns comentários indelicados, às vezes a galera quer chamar atenção, e tudo mais, e assim, porra, trabalho com coisas públicas, ser uma pessoa pública há muito tempo, então velho, você não vai me atingir, velho, eu estou muito bem resolvido, velho, pode falar o que você quiser, porque literalmente, tem uma outra fase que eu sempre falo, é assim, não me enchendo o saco, você faz o que você quiser da sua vida, estou carinhando o que você faz. Pois é, cara. Você quer gostar de ABC, asa o seu, estamos juntos, é basicamente isso. E aí... Tem tanta coisa, cara, que eu olho e falo assim, nossa, sério mesmo que nego encanou por causa disso, sério mesmo que nego ficou puto por causa disso, sério mesmo que isso virou um caso, sabe, para virar notícia, sei lá, tipo, falo puto, é, caralho, uma coisa punk na vida, que precisa de atenção. Mas eu percebi uma coisa, que a galera gosta, quando você fica meio pistola, quando você fica meio bravo. Sempre, todo mundo gosta, todo mundo gosta. Eles adoram, adoram, e aí eu falei, bom, isso aí eu acho que dá para explorar um pouquinho também, assim, e não é que eu sou mercenário, mas eu trato como um produto mesmo, são quadros, são programas, eu falei, bom, vou explorar isso, mas eu não vou explorar isso, Luciano ficando bravo, porque eu não estou bravo de verdade, por que eu vou explorar isso, como Luciano botando minha cara ali? Já sei, vou pegar um filtro, hoje eu estou usando um gatinho, um fofinho na janela, assim, pelinho voando e tal, que chega ali e dá uns esporros na galera, assim, oh, deixa de ser idiota, vocês são idiotas, o Luciano falou que ele recebeu uma mensagem aqui, que é não sei o que, mas vocês são idiotas, então tipo, e é muito louco, porque assim, é um desabafo, alguns reais, mas o tipo, que tipo, fica de uma maneira embalada, é uma embalagem, você personifica num personagem, ele sai de você, e vira caricato, e fica caricato, e vira uma comédia, exato, e aí também não atinge, o público também não, não se impacta de maneira negativa, como seria eu falando isso, entendeu? Então assim, de maneira bem honesta, aqui estou abrindo o jogo total para você, esse é o, o planejamento assim, de conteúdo. Porra do caralho, do caralho você compartilhar isso aqui, mano, tem muita gente que assiste aqui, o MC Onan, justamente por causa disso, eu trago só com o criador de conteúdo, de várias áreas diferentes, já trouxe fotógrafos aqui, vários fotógrafos legais para caralho, trouxe o Cezinha, o Urk, trouxe o André Santos, trouxe uma galera que é muito foda, o youtuber então, um monte, um monte, um monte, e ter você aqui com essa outra visão, essa visão muito diferente da galera, você tem um background de TV, de planejamento de programa, de comunicação de programa, de ator, de artista, de ir para frente da TV, com script, entendendo o personagem, como os personagens se comportam, os trejeitos, a psicologia dos personagens, e aí você pegou isso, e aplicou num produto na sua vida, que é o seu Instagram, muito louco, muito louco, essa questão psicológica, você falou de um negócio aí, psicológico, cara, existem milhares de estudos, em relação ao comportamento humano, e o comportamento humano é incrível, porque cada um pensa de um jeito, e tudo mais, com as suas peculiaridades, mais, por exemplo, rotina, as pessoas adoram rotina, é uma coisa que eu uso bastante, de transformar o Instagram em algo rotineiro, o cara vai entrar lá, ele sabe que ele vai ver isso, 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 ele vai esperar segunda-feira, porque vai ter aquilo, ele vai ver sexta-feira, que tem aquele vídeo tal, e é muito louco, porque as pessoas gostam disso, a presidibilidade, a gente não se dá conta, a presidibilidade, aprendi, aprendi, eu aprendi isso, segunda-feira, aqui é o segunda quiz, quarta-feira, emissão na One, e agora eu estou buscando, é que eu tenho medo de criar muito conteúdo, depois eu ficar preso neles, eu sou caxias pra caralho, e eu tenho outras coisas que fazer, mano, o Chaves é isso, você não citou o Chaves, o Chaves, a galera fica lá assim, ele vai fazer o é isso, é isso, olha lá, ele fez, é isso, é isso, as pessoas ficam esperando, velho, ficam esperando o seu barrilho levar a porrada do seu barriga, ficam esperando os bordões, é isso, é um negócio tão simples, de certa forma, mas que mexem, e usam isso desde sempre, você só muda como você faz, mas a receita tá aí, funciona, basicamente funciona. Show, vamos lá, galera, vou dar prioridade pra Superchats, por enquanto só tem um, tá, se vier mais Superchats, eu vou dar prioridade pra eles, se não vier mais Superchats, eu vou caçando perguntas, então façam suas perguntas, no Superchat ou fora, tanto faz, tá bom, e vamos começar, primeiro Superchat veio do AdPlay One, esse cara é muito legal, já me entrevistou no canal em inglês, ele tem um canal em inglês, que fala sobre Stadia, véi, ele mora no Canadá, se eu não me engano, é, ele mora no Canadá, brasileiro, gente finíssima, ele mandou aqui uma mensagem, pra você, obrigado pelo Superchat, Ed, queria mandar uma mensagem pro Luciano, dizendo, muito obrigado, pra fazer parte da minha infância, meu filho tem dois anos, e com certeza vai assistir o Castelo, porra Ed, legal viu cara, obrigado, aí eu acho que assim, é isso que eu tô falando, sabe, do tipo, eu não tenho saudade do Castelo nenhuma, eu vivo todos os dias, mensagens legais, como a sua, por exemplo, a galera vindo me falar coisas boas, isso que é o mais legal, eu fiz programas, que velho, é um carinho real ali, é quase uma relação, que eu imagino que seja pras pessoas, é tipo, porra, o Luciano, velho, faz mó tempo que eu não vi, é quase um primo, que foi morar na Nova Zelândia, você não vê há 15 anos, aí quando você vê, você fala assim, porra velho, como é que você tá, é a impressão da gente ter crescido junto, sabe, então, obrigado viu Ed, um abraço pra você, e fico feliz aí com essa mensagem. Quando você vai na padaria, às vezes, aparece um ou outro que fala, ô, 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 rá-tim-boom né, rá-tim-boom né, quando confunde, quando erra, como é que é, eu gosto quando erra, que as caras falam assim, ô, eu te conheço hein, eu falei, pô, conhece, de onde hein, quero ver, você era um menino maluquinho, não era, aí eu, puta, eu mesmo velho, eu mesmo, eu menino maluquinho com a panela lá, só pra galera que não sabe, eu não era um menino maluquinho, eu não vou deixar o cara se decepcionar, eu não, eu não trabalho com decepção pras pessoas, eu não gosto de ver as pessoas se decepcionando, eu deixo ele acreditar, não é que ele tá certo, mas ele tá errado pra caralho, ai mano, você é muito filho da puta, depois eu, depois eu conto no Instagram, aí a galera dá risada, é bom, caraca mano, que sacanagem velho, sabe que eu tava vendo, eu tava vendo uma matéria, na verdade não, foi um programa, acho que foi uma Ellen, Ellen DeGeneres, alguma coisa assim, que entrevistou, entrevistou acho que foi o, entrevistou quem foi, foi o Matt Damon, que o Matt Damon, e o Mark Wahlberg, eles são meio parecidos, e eles falam que eles são mais parecidos ainda, na vida real, do que nas câmeras, e toda vez que alguém vem e aborda eles, eles nunca sabem, se vão chamar eles de Matt Damon, ou de Malcolm Wahlberg, então, e eles, eles tem um acordo entre os dois, tipo, seja lá quem chamou, o que fez, fala que é, você fala que é, é lógico, você fala que é, e aí toda vez, é mano, e toda vez que alguém tira uma foto, que vem e chama o cara, ah, olha lá o Mark Wahlberg, o cara chega e fala, pô, resgate do soldado Ryan, que foda, ele fala, é, foi foda, aí o cara tira a foto, fala, não, me marca, aí o cara marca, ele vai lá e marca, o Matt Damon, aí ó, mais um, vou fazer isso, vou falar, ó, eu sou um menino aqui, mas marca aí ó, Samuel, né, que é o nome do moleque, pode crer, puta meu, mas é foda, tô ligado, porque, puta, é foda, mas eu fico de boa com isso, vou pegar mais perguntas da galera aqui, vou ver, porque eu tenho que voltar um pouquinho aqui pra pegar perguntas, se você ver alguma aí e quiser falar também, cara, manda bala, viu, deixa eu ver aqui, é que tem muita gente, vocês tem, Alex, M. Guimarães, você não pergunta, esse é um canal político? Não, mano, você tá viajando, velho, não é não, a última coisa que esse canal é político, nossa senhora, caiu de paraquedas, velho, não é não, não é não, mas bem-vindo ao canal, puta, Caltech falou aqui, alô, alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando, essa é mais uma história de Lucas Silva esporra, falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer, puta que pariu, senta que lá vem história, eu lembro, porra, eu lembro, velho, puta que pariu, como eu lembro dessas porras, né, é, nossa, demais, demais, cara, e é muito louco isso, porque eu quero mostrar essas coisas para os meus filhos, né, e daqui eu não consigo mostrar, então eu tenho que ficar caçando na internet, não tem, aqui a gente pega, aqui eu tenho TV Slinga, eu tenho, tem Record, Globo, e agora abriu SPT, mas eu pego, pego as coisas na internet, o que dá para pegar na internet, eu pego, sim, vamos lá galera, manda aí as suas perguntas, o Douglas Mento fala assim, como que eu conheci o Luciano, cara, qual foi o evento que a gente, foi um evento, não foi não? Eu acho que deve ter sido, mas já era a ASUS já, faz tanto tempo, velho, faz muito tempo, faz muito tempo, com certeza foi um dos eventos, faz tipo 10 anos, cara, é isso aí, faz muito tempo, faz muito tempo, faz muito tempo, não lembro, eu fui te entrevistar alguma vez, alguma coisa assim, foi alguma coisa assim, foi, Zenfone 5, será que foi isso? No primeiro Zenfone, você me entrevistou, no primeiro Zenfone, você me entrevistou, velho, nossa, faz tempo, antes ainda do primeiro Zenfone, você me entrevistou, depois do primeiro Zenfone, você me entrevistou de novo, porque antes do primeiro Zenfone, a gente tinha uns produtos ROG, tinha uma placa de vídeo, essas coisas, aí rolou uma entrevista, do nada, aí depois teve o primeiro Zenfone, aí você me entrevistou, aí teve um evento muito maluco, que foi o evento que a gente fez, do Zenfone Live, lembra? Que foi numa balada, que ficava na Paulista, ali em cima, no, lá no rooftop, Panam, 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 e aí você foi me entrevistar, no L ponto, exato, não, lembro disso, lembro disso, nossa, faz tempo já isso aí, quantos Zenfones já não foram lançados depois, porra, nossa senhora, nossa senhora, demais, demais, faz tempo, hein, gente, o Marcos Gomes perguntou aqui, como foi o processo seletivo para a cultura, tem alguma história para contar, ele já contou uma parte aqui, mas você tem alguma curiosidade a mais? Eu acho que não, para entrar no Mundo da Lua, eu fiz teste, como eu falei, com várias crianças, eram vários testes, para o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, eu nem precisei fazer teste, porque eu já estava contratado da cultura, como o Mundo da Lua tinha sido um sucesso, aí eu nem precisei fazer teste nenhum, já estava contratado na moleza ali, só esperando para ver os outros atores, quem ia entrar. O Igor Gomes perguntou aqui, rola num futuro próximo você mexer com política? Isso que você já viu tanto mercado de TV, internet, streaming, você já tem o know-how desse mundo, talvez ter propostas pertinentes. Você acha que um dia você vai mexer com política? Para se ver? Acho que zero possibilidade, não posso falar nunca, mas eu acho que, meu, a chance de eu querer, por exemplo, me candidatar a querer, sei lá, apoiar alguma coisa, apoiar, mano, nem apoiar, hoje em dia eu procuro apoiar muito um lado, o outro, claro, por conta da minha profissão e dos lugares que eu trabalho, mas, cara, é tão complicado, cara. Se você se enganar, é um dois. É muito fácil, é muito fácil. É um dois. Eu tô ligado, eu também tenho esse receio pra cacete, cara, cada vez mais eu tenho receio de apoiar e de meter o pau. Você nunca sabe, você nunca sabe, tem coisas que são óbvias, mas tem coisas que, puta, é foda, é foda. A gente quer mudar tudo, a gente quer mudar tudo, cara, eu quero um país melhor, porra, em todos os sentidos, quero que todo mundo tenha a possibilidade de comprar um videogame, um smartphone de última geração, tal, mas, velho, é difícil, viu? É difícil. Bom. Mas não é um canal de política. Não é, não, nem aqui, muito menos aqui. O Eduardo Picança, aqui nosso moderador, ele falou assim, o fato de você tratar o seu Instagram com um produto, entre aspas, ele colocou, não torna seu perfil algo artificial? E aí ele emenda. Ou é o que mais tem no Instagram também? Então, eu acho, pelo menos, pelo menos o feedback que eu tenho, que não fica artificial. Porque, na verdade, esses subprodutos que eu tenho dentro do canal, são tipo como se fossem programetes, que assim, tem um personagem, tem um negocinho, que são costurados por um Luciano real ali, que é o Luciano real mesmo, aí eu tô falando entre aspas, mas é um Luciano real mesmo, só que não abrindo 100% a sua vida, como alguns produtores de conteúdo fazem. O cara vai tomar banho, o cara tá lá chorando com a vida dele, se abrindo, eu não faço isso, geralmente, eu não exponho as minhas, os fatos mais pessoais, de maneira explícita ali. Mas tem o Luciano real ali também, que é o que faz com que, não deixe talvez essa cara de tão artificial, como você acabou citando aí, viu, Edu? Mas é um balanço difícil pra você também, né? É que você já tem as manhas, mas é difícil pra caralho. É difícil, cara, é difícil, porque tem dia, por exemplo, que você não, putz, tem dia que você tá chateado, mas eu não quero, tipo, mostrar que eu tô chateado, então eu faço, tem dia que eu tô super feliz, mas eu vou, eu não posso mostrar ali, totalmente quem eu sou, porque, na verdade, nem na vida real, as pessoas fazem isso, por que que eu faria nas redes sociais, entendeu? Você, na vida real, quem te conhece 100%, nem você mesmo conhece 100%, às vezes você, casado com alguém, que a pessoa não te conhece totalmente, não sabe tudo sobre você, e a pessoa que te vê pela internet, acha que conhece, conhece também, é difícil, mas é, é uma linha tênue, é difícil, porque eu tento fazer com que não fique artificial mesmo, mas eu acho que eu consigo, eu acho que, eu achei um jeito de fazer com que as pessoas, não veem essa artificialidade ali, mas parte do, eu vou colocar desse jeito, se eu me corri, se eu estiver falando mega, mas parte do treinamento do ator, não é conseguir se despegar, do você, para entrar na pele do outro, é isso, é isso, eu acho que é isso, acho que eu tenho essa vantagem, de ter sido ator, e ainda atuar, de vez em quando, mas, de colocar ali, o Luciano, que é um Luciano, lógico, vai ter característico do Luciano, mas que não totalmente o Luciano, sabe, então que, as pessoas conhecem aquele Luciano, mas o Luciano de verdade, talvez não, talvez não, não, tenho certeza que não. É porque isso é muito louco, né cara, porque, eu vou te falar uma parada muito maluca, não vou falar o nome da pessoa, porque não vem ao caso, mas é um youtuber conhecido pra caralho, e o cara também é brother, puta, conhecido pra caralho, e, e eu vi uns posts dele, cara, no Instagram, ele estava feliz pra caralho, e, ele tinha passado por uma situação muito ruim, um tempo atrás, ele estava mal, e aí eu vi uns posts dele, feliz pra caralho, aí eu mandei a mensagem pra ele, porra, velho, tô gostando de ver, você fazendo as coisas, sabe, se divertindo, levando a vida de boa, porra, que bom, eu fico feliz, aí o cara me responde falando, mano, eu tô depressivo pra caralho, tipo, no Instagram, parece que a vida é perfeita, mano, mas o cara estava num momento muito ruim, tá ligado, e ele mesmo, ele ficava falando pra mim, putz, às vezes eu me sinto como, como um cara que tá mentindo o tempo todo no Instagram, porque eu não quero mostrar uma fragilidade minha pras pessoas, entendeu, é um momento frágil meu pras pessoas, eu falei, aí, puta, eu fiquei mais preocupado com o cara ainda, você imagina, porque eu, olha a situação, entendeu, puta, eu fiquei um tempão conversando com o cara, um tempão, dias, semanas, sempre perguntando, e aí, como é que tá, mano, não, meu, faz isso, faz aquilo, não entra nessa, porque é muito foda, cara, você entrar num processo depressivo, e você não tem aonde se apegar, não tem ninguém pra te estender a mão, e eu sempre lembro daquele, daquele chefe de cozinha, o Bordã, que o cara se suicidou, né, mano, o Anthony Bordã, porra, o cara tinha a vida que todo mundo queria ter, velho, o cara, chefe de cozinha, três estrelas, Michelin, reconhecido no mundo todo, trabalhando na CNN, viajando o mundo, comendo comida, entrevistando gente foda, caralho, o cara se matou, velho, é, mas é, isso as pessoas às vezes não entendem que assim, por exemplo, é que não é o meu caso, porque assim, e aí eu não sei se é, o fato de ser calejado, de desde moleque, lidar com isso, que aí eu acho que faz uma diferença gigante, eu tinha tido uma estrutura, do tipo, velho, passei por muita coisa na vida já, pela idade que eu tenho, porra, com seis anos, começar a trabalhar, ter sido famoso, parar um caralho, que de não conseguir andar na rua, e do tipo, e depois de um tempo, conseguir andar na rua, tipo, hoje eu consigo fazer o que eu quiser, não sou famoso hoje, eu sou conhecido, talvez, para uma outra pessoa, mas eu sou famoso, do tipo de andar no shopping, caralho, parou o shopping, mas já fui, e tudo bem, porque o sucesso, e você falou isso, o que que é, o que que você almeja para a sua vida, Luciano, é ser famoso ou ter sucesso, eu quero ter sucesso, e aí a palavra sucesso, remete a muitas coisas, é o sucesso profissional, de fazer algo que eu amo, é o sucesso pessoal, de ser uma pessoa satisfeita, e ver tudo que eu construí, valeu a pena, e assim, eu sou um privilegiado, de tipo, cara, vai ser muito difícil, você me ver mal humorado, ou chateado, ou triste, porque assim, por essa caminhada que eu já tive, caralho, eu sou muito grato, porque eu construí algo que imagina, nunca imaginaria dos meus melhores sonhos, então assim, por mais que eu não exponha minhas coisas no Twitter, ou no Instagram, de vez em quando eu até brinco com o outro lado, que é mostrar também que você às vezes pode estar triste, você pode estar chateado, e está tudo bem, porque também tem uma coisa que a gente vive hoje nas redes sociais, que é essa questão de tipo, as pessoas às vezes estão presas em paradigmas, em referências, que é a vida perfeita, e ninguém tem a vida perfeita, você acabou de dar um exemplo, o cara viajava o mundo, como as melhores vezes, se matou, por quê? Aquilo não era uma vida perfeita para ele, a felicidade às vezes não é você ter o corpo perfeito, que a outra pessoa tem, o Luciano trabalha com game, futebol, recebe os bagulho em casa, as empresas mandam para ele de graça, nananana, isso, não traz a felicidade para ninguém, tem muita coisa que envolve isso. Cara, você não pode falar sobre isso, você não tem moral, você não tem capacidade moral para falar sobre isso, quando você era moleque, você ganhava todas as fitas do DynaVision, vai tomar no seu cu. Então, eu sou privilegiado, então é por isso que eu sou, não dá para ser triste. Quando eu era moleque, se eu tivesse ganhado todas as fitas do DynaVision, meu irmão, todas, me calejou, os caras mandando para casa de graça, desce aí o caminhão. Já era influenciador fazendo recebido naquela época, você tem noção? Vai se fuder, mano. Então, mas é isso, mas assim, isso aí não existe, velho. Mas tudo bem ficar triste, né? A década de 80, começo da década de 90. Porra. Puta que pariu. E a galera acha que só pode ficar feliz, não pode, não precisa ficar feliz não, se você só fosse feliz, você não ia saber, se você só fosse feliz, quando você ficasse triste, que é isso que acontece? Você só é feliz porque você sabe como é ficar triste e tudo mais. É difícil, é bem isso, mas as pessoas não entendem quando você fala assim, é muito simplista, sabe? Tá certo que, porra, tem uma puta bagagem por trás. Dessa vez a melhor analogia para as pessoas é o seguinte, mas de uma montanha russa, a adrenalina de você descer com tudo não supera a felicidade de ter sobrevivido e chegar ao topo de novo. É bem isso. É bem isso. A galera esquece um pouco. Esquece, que é um processo, tá ligado? Você só vai se sentir feliz se você passar por aquele momento que você acha que você vai morrer, velho. E tudo vai acabar e você passa por ele. E os momentos mais fodas da sua vida é quando você mais aprende, é quando você mais tem lições na vida, né? Não é nem para não cometer um erro, porque às vezes as coisas acontecem com você, a culpa não é sua mesmo, é a circunstância, é o momento, sabe? Você tem que encarar que as coisas são assim. Mas você entender que, cara, toda parada passa e o que fica é o que você levou de verdade de conhecimento disso tudo para não deixar essas coisas te afetarem no futuro. Saber prever que pode acontecer de novo e se antever. Isso é importantíssimo, cara. Mas você tem que passar pela merda para você entender que você está na merda. E você tem que sair da merda uma vez na vida para você entender que, meu, dá para sair da merda sempre. Então, sei lá, o Roberto Carlos falava, né? Você nunca vai entender o que é amar até você ter amado, desamado, perdido, amado de novo, perdido de novo e amado de novo. Porra, caralho, mas essa é a vida do Fábio Júnior, mano. O que o Roberto Carlos está falando? E da Gretchen também. Pode crer. A felicidade da Gretchen que acabou de casar novamente. Parabéns. Ustis Grillen, que coragem. Que coragem. Coragem da Gretchen, eu estou falando. Porra, casar várias vezes, mano. muito complicado casar, meu. É a coisa mais difícil que tem. Vamos lá, tem outras perguntas legais aqui da galera. Luiz C.S. Trabalhar desde cedo na TV atrapalhou sua infância? Como é que foi? Essa é uma pergunta. Muita gente tem essa sensação, né? Que esses prodígios que aparecem na TV começam a trabalhar muito cedo têm uma infância prejudicada, seja em estudo, seja... Tipo uma Colin Culkin, tá ligado? Sim. Botar foguinho no apartamento, drogas, não sei o que. É, tipo, mano, eu estava escutando ele no Joe Rogan outro dia, muito legal a entrevista dele no Joe Rogan, e ele contando como foi a vida dele depois e como que o lance de Esqueceram de Mim foi foda pra caralho na vida dele, né? E como que ele não é aquele moleque. Tipo, isso é muito louco, sabe? Muito louco. E tipo, como é que foi com você essa parada? Ah, cara, pra mim foi muito natural, assim, porque de certa forma eu tive o privilégio de trabalhar na TV Cultura por muito tempo quando eu era criança. E lá eles sempre respeitaram essa questão de estudo, essa questão dos horários, não era uma coisa de uma máquina de fazer televisão onde não eram respeitados os princípios básicos ali de uma criança e do seu período escolar, então, tinha até uma pausa pra brincar um pouco, sabe? Então, acho que isso foi uma das coisas que foram benéficas nesse processo de não me deixarem, sei lá, ficarem ultramatizados ou perder a infância ou nada do tipo. É claro que tem umas coisas que, por exemplo, você parou pra pensar, pô, os moleques ficavam depois da escola e iam lá jogar bola. Porra, o Luciano não, o Luciano saía meio dia, o carro da cultura já tava lá pra pegar ele pra ir gravar e trabalhar. Era diferente. Mas eu sei que aquilo foi muito necessário, lembra da história lá? Era uma família que morava numa kitnet do tamanho dessa mesa que eu tenho aqui. É isso? Tudo que eu construí foi graças àquilo também. Então, na verdade, em vez de lamentar não ter ficado pra jogar bola com meus amigos, eu sou mega grato pela oportunidade que minha vida me deu de fazer com que eu mudasse não só a minha vida, mas a vida da minha família. É foda, né? Você teve uma cabeça boa. Sua família teve um papel importante nisso, cara? Seu pai, sua mãe? E conseguir dar essa direção? Acho que bastante. Assim, mais do que escolaridade, porque meus pais estudaram muito pouco, sei lá, minha mãe estudou até a quarta série, meu pai estudou até, sei lá, a sétima série. eles não tiveram uma escolaridade completa, um nível superior, mas eles tinham muito, basicamente assim, muito carinho, muito amor por mim, preocupação comigo. Isso é o principal, né, dentro dessa, acho que dessa equação do que é ter um filho, você ter amor e fazer com o seu filho tudo aquilo que você acha certo e tal. Todo pai erra, todo pai erra, toda mãe erra, porque todo pai erra porque acha que aquilo é o certo pro filho e tá tudo bem. E eles, por conta desse cuidado, desse amor, desse esmero comigo, acho que são parte também desse processo de ter me feito ficar com uma cabeça legal passando por algo que imagina, velho. Moleque de 10 anos não conseguiu sair na rua porque é famoso, de chegar um adulto e falar assim, olha quem é esse moleque. Você fala, mano, imagina o que é isso na cabeça de uma criança, muito maluco, de não poder ficar pra brincar. Cara, eu estudei um ano da minha vida, agora, a galera que é véia aqui vai lembrar, quem não é véia não vai lembrar porra nenhuma, vai ficar perdido agora. Eu estudava no Liceu Coração de Jesus ali no Campos de Elísio, meu pai se matava pra pagar aquele colégio, caro pra cacete. Era perto de casa, meu pai mora até hoje na Barão de Limeira, do lado da Folha de São Paulo. Meu pai trabalhava na Gazeta Esportiva dentro da Folha de São Paulo. O prédio, os caras zoavam, meu pai falava assim, meu pai ia trabalhar de elevador, ele descia do elevador, andava, passava pelas acarias de pneus e entrava na Folha de São Paulo. Subia pro terceiro andar na Gazeta Esportiva. Saia da Gazeta Esportiva, descia, voltava pra casa, almoçava, pegava o elevador, almoçava. Então ele ia trabalhar de elevador. Ele era jornalista, né? Ele é jornalista até hoje, tá com 95 anos, o Newton. E, porra, uma coisa muito foda que eu vi ao longo desse tempo todo, que foi o trabalho que ele teve, assim, tipo, de sacrificar pra gente estudar, sabe? Meu irmão também, que é piloto de avião e o caramba. Assim, tudo que ele fez foi, tipo, pra dar pra gente a chance de ter mais estudo do que ele. E essa parada de dar mais estudo me colocou em contato, por exemplo, com a Missa Criação de Jesus num ano, na minha classe, estudou o Juninho Bill, velho. Claro, o trem da alegria. Juninho Bill, esse moleque era famoso pra porra. Muito, velho, muito. Ele trabalha com TV até hoje. É mesmo? Ele trabalha, se não me engano, ele tá no SPT ainda. Puta merda, cara, ele ficou famoso pra cacete uma época e nessa época ele estudava lá no liceu e nessa época eu peguei um ano de classe com ele e que moleque chato da porra, velho. Metido pra caralho. A gente ia jogar futebol e ele se achava pra caralho. Nossa, acho até que eu tenho raiva de jogar futebol por causa dele, cara. Aí fui jogar basquete e me dei muito melhor. Basquete e vôlei. Mas, mano, mas era muito louco ver como a vida dele era muito regrada, tá ligado? É aquilo que você falou. Ele não podia ficar jogando, ele tinha hora pra sair, sabe? Tipo, tinha esse outro lado também. Eu via que ele ficava meio isolado. E tipo, ele se isolava também do resto da galera porque ele se sentia muito acessado, sabe? Tipo, muita gente chegando com as meninas, todas, menininha, né, velho? Todas se apaixonavam por ele, mandavam cartinha pra ele. Vai ficando banal, né, cara? Nossa, eu recebi carta, na minha época de escola, acho que eu recebi carta duas vezes. Escola mesmo. Caralho, eu me lembro até hoje como me marcou. O moleque deve ter recebido umas mil, velho. E jogava no lixo, queimava, cuspia, sei lá. O que ele fazia com as cartas das meninas. Mas, meu, você passou por essa parada também, não passou? Essa parada que você diz que se tira, assim, do tipo de... De ser o famoso da escola, assim? Sim, sim. De modo, eu consegui descer pro recreio. Isso. Isso não é ruim, de certa forma. Tem o seu lado legal do tipo, você se sentir aceito. É meio fake, mas você se sente aceito. Agora, tem uma parada ruim que você falou que é, tipo, chegar um adulto do nada no shopping pra você falar você é aquele menino, não sei o que, e você se sente, mano, o que que tá rolando? Que porra é essa? Quem é esse cara? Esse cara vai bater em mim? Qual é que é? Você se assusta. Isso é uma criança. Eu não tenho nenhuma lembrança disso, assim, lembrança real disso. Mas eu imagino que aconteceu bastante, sabe, isso. E às vezes é... E assim como eu falei, se a gente tem isso hoje na internet, na pessoa sem noção, às vezes tem pessoa sem noção também na vida real, porque essa é a sociedade. Então eu imagino que isso deve ter acontecido. Imagino o quanto isso deve ter sido impactante, mas pra mim talvez nem tanto, porque realmente eu não lembro, mas como isso é agressivo de certa forma, né? Tipo, a criança tá ali porque eu acho que de certa forma também não entende o que tá acontecendo. Por mais que eu tivesse uma noção que eu tô trabalhando na TV, isso aí traz dinheiro pra dentro de casa. Aquilo ali, eu não posso sair porque as pessoas me reconhecem. Mas, eu acho que o que mais me impactou e o que mais me trouxe de consequência disso tudo, e aí falando da questão psicológica, de ter começado muito cedo, foi a questão do... Por conta dos programas que eu fiz, Mundo da Lua e Castelo Atimbo, programas educacionais, programas ditos perfeitos pra educação das pessoas, etc. Quando eu digo programas perfeitos, aquilo, essa palavra perfeito, meio que foi atribuída até pra mim e pra minha personalidade, meu modo de vida, do jeito de, putz, eu sou cobrado pela sociedade. Isso é certinho. A sociedade me espera ser uma pessoa perfeita, certinha. assim como você tá falando, certinha. Então eu não posso, tipo, tá, eu tenho 22 anos, mas eu não... Pô, as pessoas não podem me ver tomando uma cerveja, porque imagina? Não pode, imagina se eu fumo lá. Você sentiu essa pressão? Inconscientemente. É mesmo? Inconscientemente. Eu já sentei algumas vezes isso, assim, que inconscientemente eu senti essa pressão, de certa forma. E eu sentia, você ficava falando dessa coisa de relacionamento, né, por exemplo, o Juninho Bill lá com as menininhas dando em cima. Porra, cara, isso é meio que natural, e é tipo, hoje em dia eu dou risada disso, mas acontece até hoje. Que sogra iria negar que a sua filha namorasse com o Lucas Silva e Silva, meu amigo? Ele é um amor de garoto, ele é bonzinho demais. Ah, esse menino. Se ela soubesse o que eu sei. É verdade, Marcelo. É isso, porque eu não sou nem um pouco, Santinho, nem um pouco. Pois é. perfeito. Mas é isso, as pessoas veem assim, eu também não me enchei do saco, você faz e pensa o que você quiser da sua vida, e é isso. É isso. Mas eu entendo que é uma imagem muito pesada. Porque eu me lembro de ver isso, foi uma coisa muito clara pra mim, assim, sabe, ver a vida do Juninho Bill assim, próximo. Pra mim, me marcou. De ver que era uma coisa completamente diferente dos outros moleques. Por exemplo, cara, ele não se envolvia em briga nenhuma, velho. Os moleques tudo se envolvem em briga. Ele não se envolvia em briga nenhuma. Ele devia ter uma pressão, né? Ele tinha uma pressão de não brigar. É. Imagina se ele toma um soco de algum moleque que quer aparecer e isso, puta, ferra a cara do moleque e não pode gravar. Sei lá, sabe? Então, eu imagino, imagina, no meio da gravação do Mundo da Lua, o cara aparece lá, o moleque aparece com o olho roxo. E aí, como é que faz? Não podia. É funk. Bom, Roger Souza mandou um superchat. Valeu, Roger. Estamos chegando no final, hein, gente? Uma hora e cinquenta e sete já. Vai rápido, né? Vai rápido. Roger Souza mandou um superchat. Valeu, Roger, para o superchat. Como foi gravar o programa O Professor na Cultura? Roger, O Professor na Cultura, cara, foi muito legal. Um dos programas que eu mais tenho orgulho, assim, da cultura ter criado e tudo mais. Porque era um programa educacional, onde tinha algumas crianças que iam lá aprender bastante com o professor. e foi um programa maravilhoso. E como foi gravar esse programa, não sei, porque eu não fiz, mas o programa é bem bom. Procura lá no YouTube. Bom, tem um monte de gente falando que você fez parte da história deles. Tem uma galera aqui falando, meu, que legal, que você está aqui conversando e falando essas coisas do caralho. Eu também achei do caralho. E, mano, vamos parar por aqui, porque se a gente não vai parar é nunca de conversar. Já ficou gigante. que eu... Ô, Roger, eu não fiz um professor, porra. Tá de brincadeira comigo, Roger? Tá de brincadeira, mas acho que ele fez sacaneando e eu também entrei na brincadeira. Tamo junto, Roger. Tá bom. Ai, caralho. O Céu... É o menino maluquinho. Você é o menino maluquinho. É o menino maluquinho. O professor maravilhoso que ele programa. Mas eu não fiz não, Roger. É, putz, o cara do balão mágico. Olha o cara do balão mágico. É o Luciano do trem da alegria. É, plug de plug de zoom. Plug de plug de zoom. Isso, isso. Obrigado, viu, Marcel, pelo... Cara, não, eu que tenho que agradecer porque enchi seu saco pra caralho pra você vir aqui. Tive que forçar. Mas eu queria ter visto antes. Tive que forçar. Não queria forçar, mas eu sei que você não fizesse isso como eu te falei. Você não ia acabar vindo por causa do teu tempo. Certo. Muito atarefado. Mas, cara, obrigado pra cacete. Só tenho que agradecer por você ter vindo aqui pra gente bater esse papo. Tava com saudade de conversar com você. E, bicho, diz pra galera aí onde é que te acha e tal, pra quem ainda não... Duvido, mas pra quem ainda não sabe onde, fala aí onde te achar. Ó, vai lá no arroba Luciano Amaral, que é Twitter, Instagram, qualquer lugar que você for, Luciano Amaral, Facebook, YouTube, qualquer lugar. Mas hoje eu produzo mais conteúdo no Instagram. Pra você ver umas palhaçadas lá. É palhaçada mesmo, é palhaçada. Mas o iPhone já voltou a funcionar os filtros já ou tá com pau ainda? Não fala assim, pô, não fala assim, tá aqui, tá funcionando. A culpa não é do iPhone, a culpa é do Instagram. A culpa é do Instagram, exatamente, a culpa é do Instagram. Mas... Não, tá funcionando, tá funcionando aqui. Tá funcionando, tá funcionando. Deu palma, já voltou. Olha lá, o Rodrigo Chips tá falando aqui, olha, no superchat. Luciano acabou de interpretar as respostas do Instagram. É mais ou menos isso. É uma interpretação como se eu estivesse bravo com o Roger, esse desgraçado, que não sabe nem os programas que eu fiz, e vem mandar mensagem aqui, Roger. Você me respeita, porra. Tamo junto, Roger. É isso aí. Cara, brigadão. Vai nessa. Tamo junto. Valeu, tchau. Obrigado. Segura aí, depois converso com você. Tá. É isso, gente. Mais um MC One One. Luciano Amaral, foi legal pra caramba. Espero que vocês tenham curtido. Bom, tô tentando colocar mais conteúdo pra vocês aí. Tá bom? Fiquem sempre de olho, se cuidem. Mesmo. Não passou essa porcaria, essa pandemia. Tá aí, cara. Tem que tomar cuidado, tá? Não entra na onda dos outros, não. Tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Fui. Fui. Tchau.